Oi rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Veja só, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Silvano Salles Vamos falar sobre uma possível mudança de ritmo do cantor E também vamos falar um pouco da evolução dele Ou seja, vamos falar sobre a vida de Silvano Salles Nós vamos falar mais um pouco sobre ele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Sem sombras de dúvidas, Silvano Salles é um dos maiores cantores de A Rocha O cantor que já tem mais de 20 anos de carreira Ou seja, uma história dedicada a nossa música baiana Mais precisamente ao nosso A Rocha Eu costumo dizer que Silvano Salles é amado por vários e odiado por alguns Odiado por quê? Odiado porque muitas das vezes os cantores lançam um repertório E tem aquela música de trabalho e acaba que com ele não dá muito certo Aí Silvano Salles vai lá e grava aquela música E com ele dá muito certo e faz muito barulho Porque eu também acostumo dizer que Silvano Salles na minha concepção É um dos maiores intérpretes da música nacional E amado por quê? Amado porque o som de quase todos os cantores é ter uma música no repertório de Silvano Salles Porque pode ter certeza se Silvano Salles gravar uma música sua É porque a música é muito boa Porque eu nunca vi um cantor de A Rocha para saber escolher um repertório tão bom como Silvano Salles Todos os CDs dele, cara, é assim, é muito esperado Porque Silvano Salles capricha demais E eu, Emerson Weasley, eu venho acompanhando a carreira de Silvano Salles há muito tempo, cara E assim, eu venho observando uma grande mudança no cantor Como vocês sabem, Silvano Salles surgiu no mundo da música Ou seja, no nosso A Rocha Ali no início dos anos 2000 Juntamente com a banda Asas Livres Com Nara Costa Com Márcio Moreno Entre outros grandes nomes da música baiana E ali, quando ele surgiu Vocês sabem que o A Rocha quando surgiu Era só no ritmo de teclado E Silvano também acompanhou ali só no teclado Posteriormente, Silvano parou de usar teclado para usar banda Algumas pessoas acharam muito ruins Outras pessoas acharam muito bom Mas eu, Emerson Weasley, não achei tanta diferença Porque a música evolui muito, cara E se você ficar na mesmice, você fica para trás É bom a gente ressaltar também Que o primeiro cantor de A Rocha a usar banda Foi Léo Magalhães Se vocês não viram a história de Léo Magalhães É bom você ver Porque a história dele está muito top Eu vou deixar o link aqui na descrição E também vou deixar aqui aparecendo no card Ou seja, Léo Magalhães ali no ano de 2009 Quando ele migrou para o sertanejo Assim, ele foi o primeiro cantor de A Rocha a usar banda Mas quando ele chegou a usar banda, ele migou logo para o sertanejo E posteriormente, todos os cantores de A Rocha aí começaram a usar banda E como eu falei anteriormente Quando o Silvano Sales mudou para cantar com banda Algumas pessoas não gostaram Outras pessoas gostaram Mas não teve tanta diferença E ele continuou fazendo sucesso com o seu ritmo E de lá para cá já são mais de 20 anos de carreira Para você ver o tamanho do talento de Silvano Sales 20 anos de carreira E de músicas excelentes Sem cair do lugar que ele está Eu costumo dizer que Silvano Sales está entre os 4 melhores do A Rocha E como eu falei De lá para cá Eu venho observando uma grande mudança no cantor Silvano Sales Recentemente, Silvano Sales lançou o seu novo CD Recentemente não Já tem uns 3 ou 4 ou 5 meses E se vocês não observaram Em uma de suas músicas Ele cantou o Piseiro Você observou isso? Hum, eu acho que não Mas se você observou Comente aqui embaixo Eu vou deixar essa música de Silvano Sales Cantando o Piseiro Para vocês dar uma analisada Pois é gente Foi essa música aí de Silvano Sales No Piseiro Emerson Piseiro é normal Todos os cantores estão indo cantar Piseiro É, todos os cantores Mas não Silvano Sales Raramente você vai ver Um cantor de A Rocha Que tem uma história nas costas Que nem Silvano Sales Pablo, Tayroni Esses caras aí cantar Piseiro E Silvano Sales se desafiou E foi lá E colocou essa música no seu repertório Para você ver Que ele sempre vem acompanhando o mercado E sempre vem se atualizando Ele cantou essa música no Piseiro Mas fez tanta diferença no CD dele Deixou do CD ser bom? Claro que não Ou seja, ele só fez aquela migração ali Para dar mais uma pimentada em sua banda E recentemente também Silvano Sales lançou sua nova música de trabalho Essa música não foi tão divulgada assim Que várias pessoas não ouviram ela Mas essa música está disponível no canal de Silvano É uma nova música de trabalho E por sinal A música não é no seu ritmo original Cara, quando eu vi aquilo De caramba Silvano Sales fez isso mesmo Eu disse Rapaz, esse cara está assim Cada dia mais Vem evoluindo Impressionante Para vocês terem noção Eu sei que vocês viram Outros não viram A nova música de Silvano Sales É na bachata Aí você Nossa, é verdade Eu não ouvi essa música Então se você não ouviu Eu vou deixar essa música aqui para vocês Vejam Pois é Como vocês viram A nova música de Silvano Sales É na bachata Como eu falei anteriormente É bom a gente ressaltar também Que ressurgiu aí com essa bachata Foi Gustavo Lima Que até hoje aí Ele está gravando E fez bastante sucesso com ele Ou seja Silvano Sales Sempre vem evoluindo Cara E isso é muito bom Muito bom mesmo Eu acho assim Que ele lançou essa música Aí na bachata Mas assim Ele só lançou essa música Mas ele não vai deixar O seu ritmo original Porque se você parar o vídeo E se parar não Depois que acabar esse vídeo Se você ir lá E parar para ouvir a música Você vai ver Que não tem nada a ver Com o seu ritmo original Mas isso é ruim Emerson Eu acostumo dizer cara Que Eu acho cara Que isso não é ruim Porque todos os cantores Ele tem que evoluir E tem que acompanhar O mercado O mercado vem Constante mudança O mercado Praticamente Todo ano O mercado está mudando Um ano surge uma coisa Outro ano surge outra E se você não se aprimorar Você fica para trás Você fica naquela mesmice de antes Então acho que assim Os cantores tem que fazer isso mesmo Tem que Ter aquela ousadia Aquela vontade De acompanhar os outros ritmos Porque na verdade A música é isso Cara Porque eu vou te dar um exemplo Aqui De 2016 Até agora Em 2020 Você sabe Quantos gêneros musicais Já surgiram aí E cada ano Vem surgindo um novo gênero musical Que vai ganhando O Nordeste Ali no ano de 2013 Até 2015 2016 A rochadeira Estava em alta Posteriormente Vem o batidão Logo depois Eu brega funk Logo depois Agora é o piseiro Então assim O mercado Vem evoluindo Sempre Se você Não se aprimorar Você vai Ficar para trás E assim Silvano Salles Ele está de parabéns Pelo trabalho Que ele vem fazendo Aí Aos longos Desses anos Se Silvano Você estivesse vendo Esse vídeo Cara Muito obrigado Por você Fazer Esse A rocha Tão Top E eu estou falando Para você Na minha concepção Você É o melhor Intérprete Da música Brasileira Se a música Não passar Pela voz De Silvano Salles Para mim Não é tão Top Tá Bom gente O vídeo vai ficando Por aqui Se você gostou Desse vídeo Gostaria de ficar Por dentro De tudo Mesmo Que acontece No arrocha É só se inscrever Nosso canal Ativar o sininho De notificações De deixar o seu like Se você gostaria De obter Um conteúdo Extra E saber Antes De ouvir Ser postado Aqui no Youtube É só me seguir No meu Instagram Arroba Emerson Easley Muito obrigado E eu espero você No próximo Tamo junto